Os joelhos, meu Deus, eles tão brigando, olha lá Desculpa, desculpa Eles tão brigando Tá vendo só Ô, para de briga aí, pô Para de briga aí, vocês aí Para, Sarah, de briga Vida é minha, vida é minha Para de brigar tu também Olha aqui Olha aí, ó Puta merda, que aliança é essa? É a que tu me deu Eu te dei aliança? Ô, Jorge, me ajuda, ela tá falando que eu dei aquela aliança Que tá no dedo dela pra ela Cadê a aliança? Tá ali, ó O que ele tá dando aí? Elas tão brigando, cara Por que que vocês tão brigando? Pai de brigar Não, eu cheguei primeiro Não, mas tô brigando Olha aí, gente Cadê a Ana? Cadê a Ana? Chegou primeiro aonde? Ah, mas tá aqui Ah, pensei que era a Maria Ó, escuta aqui Nossa Ó Isso não é uma corrida Quem chega primeiro, quem chega em segundo Mas eu não tô fazendo o que é com Mas tu quer namorar com o Fábio? Vocês tão brigando aí Mas ela é ciumenta, essa menina, cara É, Sabe? Você não terminou com o Fábio? E agora eu quero voltar com ele? Pois é E aí, como é que fica? Ih, agora eu fiquei com medo Tô com medo, Fábio Namora com as duas Eu vou te falar Não, nós estamos no Egito Ah, é verdade No Egito é que pode ir Ah, Maria, tu que é amiga dela Bom, rapaziada, seus garros estão muito loucas, mano Ó, escuta aqui, ó Tu tem que decidir, mano Como eu? Porque, ó Calma, calma Tu já desce uma aliança Tu já tivesse uma história com a Sarah Já, ó Olha ali, daí Tá com um anel Ele não quer terminar A outra tá dizendo que eu dei um anel pra ela Cadê? Anel, não tá comigo, o anel Olha aqui, não Olha Não vou pegar numa lança Olha ali Olha o tem de anel Um, dois, três, quatro, anel, Sarah? Esse ela roubou de mim, ó Esse eu roubou Esse daqui é Esse daqui é o que o Fábio deu pra ele É, esse daqui é o que foi roubado Esse aqui foi roubado O que eu vou fazer a Sarah ficar com ciúmes? Ô, Sarah, quer que eu conto de logo, então? A Bruna tá namorando com o Fábio, acabou Calma, respira Relaxa, não Não, é brincadeira É mentira É brincadeira, é brincadeira É brincadeira Eu sou pra não sair com ciúmes mesmo Eu conheci ele de novo O Fábio tá muito louco aqui, hein Ah, tu conheceu o Fábio? Esses dias? Esses dias, pô Esses dias Faz a hora, volta no canal Um pouquinho pra trás Desse resumo Não, não, não Vou pegar a água Ô, cara, vou na boca Ah, não, 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 para Abra a cela, abra a cela Tá chorando? Não, não Não, não Tá chorando? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eu queria ter isso também, mano Eu queria ser assim também Ô, Fábio Eu queria ser assim também, Fábio Me dá um pouco desse melzinho Deixa a Ana, deixa a Ana Faça chorando Me dá um pouco desse melzinho, Fábio Deixa a Ana, deixa a Ana Deixa a Ana, deixa a Ana Deixa a Ana resolve Deixa a Ana resolve Caraca, ô, eu queria um pouco desse melzinho Eu quero um pouco desse melzinho, mano. Eu tenho poder. Chora, bebê. Calma a boca. Meu Deus, escuta. Ela tá chorando. Chora, bebê. Ela correu. Você viu o que aquela que ainda falou? A Bruna só tá larica. Tem cinco, mano, menina. Chora, bebê. Chora. Eu tenho que ir lá falar com a Sara, mano. Nossa, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui. Deixa eu abaixar a câmera. Deixa que eu grava lá. Não, vai. Eu vou lá. Mano, o cara me deu um pouco desse melzinho, pia. Que merda, pia da puta, hein? Não, mano. Não, não chora, não chora, pô. Não, sai. O Fábio só tava brincando com você. Ele gosta de você. Vem cá. Abraça ela, abraça ela. Vem cá. Não, não, não. Só chora, pô. Ixi, agora a Sara não gosta mais. Não, não. Não, não. Como é que é? Não, não. Não, não. Agora eu vou embora também. Não, não. Não, não. Bota aqui, Eduardo. A Bruna já namora, não. É brincadeira. É tudo brincadeira, Fábio. Não, não. Deixa ela. Era tudo brincadeira. Espera. Era tudo brincadeira. Calma, Fábio. Oi, Tio. Não. Ô, Sara, vem aqui. Ela vai bater nela. Ela vai bater. Ô, cara. Nós tem que deixar isso muito mais forte. Dá um abraço. 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 Também não te quero mais. Iiiiih! Tchau. Você viu o que ela falou? Também não te quero mais. Também não te quero mais. Também não te quero mais. Vamos tentar. Vai. Tenta com a Sara. Tenta com a Sara agora. Sara. Oi, Sara. Vai. Ela não quer mais. Ela não quer mais. Ela já não quer mais. Deixa ela. Para. Para. É brincadeira. Agora, cara. Ô, Bruno. Vai ali. Vai ali, ô, Bruno. O que você falou também? Ô, Bruno. Não, não. Fiquei de boa. Romancezinho. Isso, isso. Ele gosta de você, o Fábio disse. Ele fica com a Sara. Ele gosta de você, o Fábio disse. Olha ele. Ele fica indo atrás dela. Não, velho. Não, velho. Vai tentar com a Sara. Vai tentar com a Sara. Galera do céu, mano. A Sara tá muito louca, viado. Ela começou a chorar, mano. Ô, Sara. Ô, Sara. Samidade não vale nada para mim. Nossa, mano. Eu tenta, João. Ô, o que aconteceu? Explica para mim que eu saí, porque o pau pegou e eu saí fora. Não, mano. É que só porque o Fábio abraçou a Bruna... Eita, filho. Ô, vai dar brininha. Vamos bater nela. Oi, ô. Ih, sabe por que o Fábio abraçou a Bruna agora? Será que começou a chorar agora? Não chora. Ô, cara. Dão pausa. Dão pausa. Dão pausa. Dão pausa. Dão pausa. Mano, você tá doido, o Fábio. Tem que nem falar com a Sara. Ô, Naras. Obrigado que eu passei. Não sei. Ô, calma aí, Bruna. Olha aí, elas estão brincando. A Sara vai começar a chorar, cara. Fala com ela. Não chora, pô. Sai, mano. Ui. Ô, me deu um tapão, viado. Mano. Nossa, eu vou vazar também. Foda-se vocês. Não, Fábio, Fábio. Não, beleza. De verdade, sei quem sou. Vem. Oi, Eduardo. Vem cá. Fecha a caçamba aqui. Também foi embora. Ai, meu cego. Ô, pai, vai pra ir dentro mesmo? Vou. Vou cancelar a minha vida. Sai aí pra conversar, mano. Não, não vou. Vem conversar com ela. Passa ela, me deu um tapa na cara. Não, foda-se só com aquilo dali. Então vai, desce. Desce. Ai, ai. Começa com as duas. Eu tenho que decidir. Cadê o Bruno? Bruno, vem cá, Bruno. Que ótimo. Vem cá. Bruno, me ajuda, Bruno. Eu não vou te ajudar. Por que tu quer? Cara, um sequinho escudo. De verdade. Ô, sai daqui, chata. Não, coisa do Orte não me escolheu? Hum? Ah, eu não sei. Do Orte não me escolheu? Tipo, eu não sei. Porque também a Sarah tá arrependida do que ela fez. Então, aí fica, volta com ela. Não, não vou. Não sei. Ela botou até o anelzinho. Eu sei. Mas depois... Não, não. Agora vai lá. O que dá ruim. Vai lá, vai lá. Ô, Sarah. Sarah. Ei. Chama a Sarah pra mim aqui. Vem cá, Sarah. Oi? Vem cá, Sarah. Não. Só você, vem. Ô, Sarah. Ô, Sarah. Ô, Sarah. Com a cara sua. Eu vi. Vem, Sarah. O que que deu? Vai conversar com ela? Vou, vou. Só com ela. Eu vou te falar uma coisa. Se ela fez isso é porque ela gosta de ti, mano. Eu sei. Eu tô ligando. Vem cá, só tu. Não, não me olha assim, pô. Deixa só os dois aí. Você trabalhou comigo? Com os dois. Mas por quê? Por quê? Vai ali, ó. Vamos aqui. Ai. Nossa. Tô sensível pro meu morante. Bom, rapaziada. Sarah tá muito estranha. O que que aconteceu? Você trabalhou com quem? Não, tipo... Tá olhando pra ela. Não, do nada. Tu fica com ela? Eu não fiquei com ela ainda. Sarah. Pode deixar o anel aí, hein? Não é isso. Não vai tirar. Tá? Eu vou ver o que que eu vou fazer. Olha, ela disse que quer te bater, tá? Uhum. Vem, não. Vocês não vão brigar, não. Eu vou deixar vocês brigarem. Desculpa. Pergunta. É. Você me bateu, você tá chorando de verdade, né? Eu vou tentar falar com a Maria. Ela é bom de conselho, né? Ô, Maria. Vem cá, Maria. Eu. Você é bom de conselho? Vai. Fala. O que que eu faço agora? Você que é amiga das duas, quem? A Sarah ou a Bruna. É porque assim... Mano, não dá pra escolher, velho. Não dá pra escolher. Porque as duas, tipo... Olha lá, olha lá, olha lá. É difícil, porque a Bruna tá chorando, a outra também tá chorando. E o que que a gente faz? A gente não sabe fazer o que a gente faz. Será? Ela tá chorando, mano. Tu tem que decidir, né? Não é eu que tenho que escolher. Eu sei que vai escolher a tua vida. Tá, me ajuda então, cara. Agora fudeu. Ô, espera aí, pô. Espera aí. Ela tá chorando, ela tá chorando. Vai pra lá. Ô, Sarah. Sarah. Não chora. Calma. Não chora. Você não vai tacar vidro em ninguém, tá? Não solta. Você vai pra lá? Você tá muito agressiva. Sai. Ô, Sarah, para de chorar. Parou? Não, vai ficar com ela. Não vou. Sai. Para, não. Ei, calma. Você tá com vidro nela. Ela fica me tirando dele assim. Meu Deus, agora é rolo. Ô, sem briga aí, ó. Sem briga aí. Você para, você para. Não. Ó, você tá louca? Vai tacar vidro nela? Ai, menina. Não, eu não toquei vidro. Era uma pecau. Ai, meu pé. Eu fiz um vidro. No pé. Sério? Sério. Cadê o seu chinelo? Não, não. Eu toquei chinelo. Pega o chinelo dela. Não, ei. Ela tá segurando. Meu Deus. Ô, sem briga. Deixa eu ver. Não, eu toquei chinelo. Deixa eu ver. Vai. Eu toquei chinelo nela. Deixa eu ver pra ela, cara. Cadê o meu? O teu tá ali, ó. Mano, agora fodeu. Os dois tão brigando. Tá lá nos cachorros. Ah, não. Aqui é o teu carro. Deixa eu pegar o meu chinelo. Vai ver só. Tão brigando, Mano. Tua prima, Ana. Ajuda ali. Que moço. Vai, ajuda. Tua prima. Vai, vai. Deu? Voltaram, amiga. Vai, cara. Aqui não é peça. Tá brigando por causa do Fábio, mano. É, cara. Que? Você não quer mais ficar comigo? Não, mas... Ei, é. Você falou lá. Sobre a amizade dela. Você falou lá. Você prefere a amizade dela, né, moço? Olha, ó. Sua amizade não vale nada. Moço. É o quê? Moço. Desmereceu agora. Não, isso daí já é cruzagem, né? Tua amizade não vale. Tua. Nossa. Vai, agora batalha de rima. Vai, 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 vai. Calma aí. Batalha de rima, olha o outro. Tá, vai. Sangue. Sangue. Nossa, nem pra tanto, né? Vai, nada. Vai, nada. Vai, nada. Eu quero ver sangue. Vai, Eduardo. Vem mais. Quer ver sangue também? Vem. Vem. Chega aí. Ô, cara, ajuda. Olha, olha, olha. Não sai no soco, não sai no soco agora. Vem, vem, vem. 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 Não, cara. A crítica é falsa e a minha me dá no vale? Aham. Vai com um dito. Meu Deus. Ô, vocês pararam aí, é sério? Ô, sem briga, vai. Vai pra lá, vai, vai. Vai embora. Claro que você tá me dando ela, porque tu ama ela ainda. Não. Ô, Fábio, ô, Fábio. Ô, Bruno. Ô, Bruno. Botei nela. Ô, Jorge. Elas tão brigando, Jorge. Ai, meu Deus. A sala deu um tapão na cara dela. Ô, Sara. Ô, Sara. Ô, Sara. Ô, Sara. Ô, ela briga aí, pô. Sara, ei. Não, calma. Calma, calma. Ô, eu não tô se metendo com a amiga, não. Calma. Ei. Calma. Por que vocês não vão embora pra casa de um dos dois aí, né? Meu Deus. Ai. Sabe assim, você vai ficar com ela? Seu mentiroso. Sério, mano. Você vai ficar com ela? Você acabou de me desmerecer lá. Mano, mas claro, você tá indo toda hora atrás dela. É porque eu tô tentando conversar. Ô, meu Deus. Nossa, eu consigo pedir você, cara. Então, agora fudeu. Então, agora você vai ter que decidir. Olha aqui, viada. Calma, Ana. Ah, mas eu... Ô. Ô. Ô, Maria. Ô, Maria. Ô, Maria. Para, porra. Para. Ô, você briga aí, porra. Calma aí, calma aí. A briga não resolve nada, moça. Calma aí, parou. Calma aí, parou. Calma, moça. Ô, Jorge. Ajuda, as dois. Briga de criança. Ô, cara. Ai, mano. Ô, para, sério. Sem briga, sério. Segura aqui, grava. Ô, não sei, mano. Ela machucou minha bunda. Ô, não ri, cara. Desculpa. Desculpa. Mano, eu sei, mano. Tô com dor na bunda agora. Ela machucou. Ó, não ri, cara. Ajuda mais aqui, cara. Ô, para o cérebro, Sara. Ai, meu Tindinho. O que que eu tenho a ver? O que que eu tenho a ver com você ficar me batendo, Sara? O que que...